Saitama é uma anomalia, seu nível de poder não pode ser medido, a resposta mais simples sobre a pergunta de o quão forte é o careca de capa, seria dizer que ele é tão forte quanto precisa ser. Vimos isso em sua luta contra Garou, o terror cósmico, mas Saitama acabou voltando do tempo e perdeu algumas qualidades evolutivas ao esquecer dos seus feitos no futuro. Porém agora, os heróis Rank S descobriram seu poder secreto e Saitama não pode mais ser o contido, a profecia sobre o fim do mundo é real e o poder de Saitama é a causa. Quer saber tudo sobre o segredo de Saitama finalmente revelado? Desliga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Voltando ao mundo de One Punch Man, tivemos uns confrontos interessantes aí de Saitama e Tatsumaki, porém a maior revelação aqui pelo mangá está em os classe S, grandes heróis descobrindo o grande segredo do poder de Saitama. Que ele é uma anomalia. Como isso vai impactar no futuro da série? O que eles realmente sabem sobre Saitama? Assiste até o final, tá muito legal esse vídeo. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, aí eu peço pra você se inscrever. Se você já é inscritão nível careca, faz o que? Despara o like pra dar força nesse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os poderes revelados de Saitama. Então vamos lá meus amigos, o grande segredo do poder excepcional de Saitama está bem perto de ser revelado ao mundo de One Punch Man. Com cada vez mais personagens importantes percebendo a força ridícula do careca de capa, é possível que mais cedo ou mais tarde as realizações de Saitama sejam finalmente reconhecidas por todos os seus companheiros heróis. A questão é como isso vai impactar o mundo em si. Recentemente vimos a cortina cair depois da última emergência que afligiu a associação de heróis e a sua nova sede. Depois de frustrar as tentativas do misterioso grupo Tsukuyomi de sequestrar Psykos e se envolver em uma batalha lendária e inesperadamente romântica contra Tatsumaki, Saitama volta para o seu apartamento apenas para encontrar lá um novo grupo de heróis da classe A que o abordaram anteriormente. Porém desta vez o comportamento do herói chamado Forte é bem diferente e ele tenta ficar do lado de Saitama após presenciar por acaso seu incrível poder durante a batalha contra a própria Tatsumaki. Temos também Fubuki, ela sabe que Saitama é realmente muito forte e valoriza sua força ao vê-lo parando Garouk e quase a traumatizou ao mostrar sua força esmagadora contra ela e derrotar os heróis da classe S. Antes disso ela já tinha visto Saitama derrotando o Sonic muito facilmente, aquele que iria enfrentar um herói da classe S com apenas um movimento. E alguns outros heróis da classe S casualmente saindo com ele, até mesmo Genus, o ciborgue demoníaco respeita e trata Saitama como sendo o seu sensei. Conhecer Saitama é um dos fatores do seu desenvolvimento como um personagem através do arco da associação dos monstros. Porque faz com que toda sua ideologia, visão e busca de poder mude para colocá-lo no caminho certo para ser um herói total. Agora temos uma expansão maior das pessoas que sabem sobre Saitama. Além do herói da classe A forte, outro herói muito importante também está prestes a descobrir o grande segredo de Saitama. O Imperador Criança, o herói da classe S que acabou indo revisar todas as filmagens da batalha que aconteceu na nova sede dos heróis. E isso o leva a descobrir algumas coisas curiosas. O encobrimento que a associação colocou, incentivada por Fubuki, para esconder o papel de Tatsumaki em causar tantos danos extensos e as negociações também muito antiéticas em que a própria associação está envolvida. O Imperador Criança também deve ter visto como Saitama foi capaz de suportar todo o poder da Tornado do Terror sem absolutamente nenhum esforço. Fora também matar os monstros de nível demônio que a associação mantinha no seu porão. Agora mais e mais heróis descobriram o segredo de Saitama. Entre eles temos Genus, Flash Flash, Blast, King, o Cavaleiro de Metal, Professor Bofoi, Tatsumaki, Homem Zubi, Metal Bat, Silver Fang, entre outros que já viram algo e desconfiam. Mais da metade dos Rank S já está ciente que Saitama não é alguém comum. Além disso, outras classes de heróis também tem aí pelo menos um ou outro herói que já sabe parcialmente do poder de Saitama, como o Máscara Doce, a sua história que desenvolve pela webcom que é bem legal, a Fubuki, o Cavaleiro Sem Licença. Um dos temas principais de One Punch Man é que apesar de ser o herói mais forte do mundo e possivelmente do universo, as realizações e esforços do Saitama nunca deveriam ser reconhecidos por seus pares ou pelo público. Isso ocorre porque ele sempre termina as lutas ou crises muito rapidamente, mas importante porque ele não está buscando ativamente esse reconhecimento ou adoração. Então outros heróis, principalmente o King, sempre acabam levando os créditos por suas realizações. Mas no entanto, nos últimos tempos, os autores estão indo para um caminho bem diferente. Mais e mais heróis estão se conscientizando da anomalia que Saitama é. O número de heróis de alto nível que já conhecem, o poder secreto de Saitama continua aumentando. Isso sem considerar os esforços constantes do próprio Genus para elogiar o seu mestre. Será interessante ver se o seu segredo vai ser exposto e como isso pode mudar o status de Saitama na comunidade de heróis ou mesmo levar a outros desenvolvimentos importantes no futuro de One Punch Man. Porque eu creio que alguns desenvolvimentos atuais do mangá vão acabar levando a uma guerra civil entre heróis. A associação de heróis já está à beira do colapso com suas corrupções. E a New Heroes, a nova equipe de heróis que vem aí, que é liderada pelo Bluey, que é filho do Blast. Eu realmente começo a ver que os heróis podem acabar tendo uma guerra entre eles, mas com algum poder maior por trás, manipulando tudo isso para que se torne um oponente contra o Saitama. E mais ainda, Saitama tem tudo para ser reconhecido como um vilão no final da série. Muito por conta da piada dele nunca ser reconhecido como herói, mas também porque o mundo inteiro sabe do seu real poder. Só que eu acho que os autores vão para um caminho aqui que todo esse poder do Saitama vai assustar a humanidade. Não vai ser utilizado para adorar ele, porque se lembre que o inimigo final se chama Deus. E o mundo todo pode acabar adorando essa entidade em sua luta contra o Saitama. Sabemos que esse Deus não é um Deus onipotente, monoteísta. É apenas uma entidade poderosa, provavelmente limitada a influenciar principalmente dentro do Sistema Solar. Sabendo como o esquadrão de Blast foi o suficiente para impedir a sua fuga, ele não foi o criador da vida, porque se ele fosse nada, estaria fora do seu controle. Deus já está selado, ou seja, já foi derrotado no passado e não tem mais o controle total. Vivendo apenas através de Kutus. E a maior sacada aqui também está na profeta Shibabal. A cara tomante que morreu dizendo que a terra estava em perigo pouco antes da nave de Boros acender a terra. E ela estava certa ao dizer que a terra sim estava em grande perigo, mas eu acredito que ela não previu Boros como sendo a ameaça do fim do mundo. Mas sim o monstro escondido lá na lua, que acabaria sendo acordado por Saitama, sendo lançado na lua e libertando após ser chutado por Boros. Depois que a lua rachou, mais tarde vemos o monstro, Deus, parado em cima da própria Nuu, o que implica que ele foi finalmente liberto de sua prisão, pelo menos parcialmente. Possivelmente com uma combinação de Saitama quebrando a lua e Orochi sendo sacrificado. A verdadeira ameaça foi desencadeada pelo chute de Boros, mas o próprio Boros não era a ameaça da profecia do fim do mundo. Esta seria a Deus e como piada final, as pessoas veriam toda a força de Saitama e achariam que ele é o inimigo final. Curiosamente eu já fiz um vídeo sobre um final que o Murata criou e revelou em uma entrevista, onde ele nos conta que Deus também teria dado poder a Saitama e então quando o Saitama derrotasse a entidade Deus, ele perderia todos os seus poderes e também as suas memórias. Seu cabelo voltaria a crescer e ele viveria uma vida normal depois disso, mas ele ainda queria ser um herói, manteria esse sonho, então ele começaria a fazer algumas atividades de herói na comunidade, tendo um recomeço como um humano comum que busca se tornar um herói. Já tivemos algo bem parecido com isso, na luta contra o Garou onde o Saitama despertou novos sentimentos e até pensou ter achado a luta que ele tanto buscava. Ele evoluiu tanto como herói, como pessoa, mas no fim volta no tempo e esquece tudo, deixando ele no mesmo modo apático de sempre. De qualquer forma, algo está sendo configurado aqui com todos os grandes heróis de diferentes ranks e associações descobrindo o poder de Saitama que está além da compreensão deles, o que pode acabar colocando o Saitama como uma ameaça final e quando na verdade ele deveria ser reconhecido como o maior herói de todos os tempos. Muito legal, né galera? Confesso que os últimos capítulos foram interessantes, a luta do Saitama e da Tatsumaki, mas na minha opinião, entre essas entrelinhas, migalhas deixadas em diversos capítulos, a maior revelação está aqui em quantas pessoas estão descobrindo o segredo de Saitama. Isso não deveria acontecer. Lembrem, o Saitama faz alguma coisa, alguém ganha os créditos, geralmente o King, mas tem muito herói já presenciando os seus feitos. Eu acho que vai acabar tendo uma guerra civil, as pessoas vão reconhecer o Saitama como sendo um vilão, mas claro que no fim do dia ele vai salvar tudo. Será que esse final que o Burata contou pode ser realidade? Ele perder seus poderes, apagar sua memória novamente e começar como um humano comum que tenta se tornar um herói? Você gostaria desse final? O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também e compartilha com seus amigos. Até a próxima! Valeu por assistir! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Amém.